Cientistas da Coreia do Sul descobriram uma nova receita de arroz, que poderá provocar uma pequena revolução na saúde das pessoas. É um arroz carnudo, até parece gelatina, mas é bem mais forte do que isso, com muitas vitaminas. Uma equipe de cientistas sul-coreanos injeta células cultivadas de carne bovina em grãos de arroz, com a esperança de revolucionar a alimentação mundial. O líder do grupo de pesquisadores, Hong Jin-Ki, acredita que o chamado arroz carnudo pode ser uma forma ecologicamente correta de consumir proteínas, prevenir a fome e alimentar astronautas no espaço. Hong escolheu o grão para a pesquisa por ser a principal fonte de proteína da população asiática. O arroz possui uma estrutura levemente porosa, semelhante a algo que absorve água. Isso permite que o meio de cultura penetre efetivamente em todo o interior. Ela oferece uma estrutura ideal para que as células possam crescer uniformemente de dentro para fora. Empresas de todo o mundo procuram alternativas à carne devido a questões éticas sobre a pecuária industrial e as emissões de gases do efeito estufa. De acordo com o professor, nenhum animal sofreu neste experimento. Mas o processo pode ser demorado. Um grão é revestido com gelatina de peixe para ajudar na aderência, e depois de injetado individualmente com células de carne bovina antes de ser cultivado em uma placa de petre por até 11 dias. O arroz carnudo da equipe sul-coreana contém 8% mais proteína e 7% mais gordura do que o arroz normal. Para aqueles que estão limitados a apenas uma refeição por dia, um ligeiro aumento no teor de proteína, mesmo que um pequeno aumento percentual, se torna extremamente importante. Na verdade, para aumentar essa porcentagem, muitos pesquisadores conduzem muitas pesquisas sobre como melhorar as proteínas em variedades de arroz. Hong e sua equipe pretendem produzir em grande escala e esperam a aprovação do uso em emergências alimentares em dois países africanos. O líder da pesquisa está convencido de que a biotecnologia pode melhorar a forma como os humanos se alimentam.